Música Havia um sábio, estudioso, versado em todos os Vedas, chamado Devasharma, da cidade de Purandarapura. Ele estava ansioso para aprender e atingir um estado de conhecimento absoluto. Ele vivia perguntando a todos que passavam por ali como ele poderia chegar a esse estado. Ele sempre procurava aprender mais, porém, não chegou a nenhuma conclusão. Um dia ele encontrou um visitante, que era muito santo, e comentou de seu desejo de alcançar um estado de conhecimento absoluto. O Mahatma ficou imaginando como poderia ajudar Devasharma, e decidiu levá-lo a um homem que cuidava de cabras, chamado Mitravan. Eles chegaram a uma floresta, e lá o pastor estava sentado em uma pedra a margens de um rio. Devasharma contou para ele, que ele queria chegar ao estado de conhecimento absoluto. E Mitravan, entendendo a situação, começou a narrar uma de suas experiências. Ele contou que certa vez um tigre estava se aproximando de uma cabra indefesa, e todas as outras cabras fugiram com medo de perder suas vidas. No entanto, esta que o tigre estava atacando, ficando quieta como se se soubesse que o tigre iria devorá-la, não se incomodava com isso. O tigre, quando ia atacar, percebeu que essa não corria, e acabou hesitando. Com muita dúvida em sua cabeça, ele perguntou à cabra por que ela teve coragem de ficar ali firme, e não correu. Ela respondeu que não sabia, por que perderam seu medo de morrer. Então ela também ficou com dúvida, e perguntou por que o tigre não atacou ela. O tigre respondeu que sua fome diminuiu de repente. Então os dois saíram pela floresta, para ver se alguém poderia explicar, o por que ela não teve vontade de correr, e por que o tigre não teve vontade de atacar. Os dois encontraram o homem, que tinha uma grande refugência, e perguntaram a ele se ele sabia por que a cabra não tinha medo do tigre, e por que o tigre não atacou a cabra. O homem da floresta pediu para que eles se aproximassem de um macaco, que vivia ali, e perguntassem isso para ele. Quando chegaram ao macaco, e fizeram a pergunta, ele respondeu que havia um sacerdote altamente religioso, chamado Sukarma, que morava ali perto. Esse sacerdote meditou por muito tempo, e vivia um templo de Shiva, próximo dali. Quando o tigre e a cabra se dirigiram a Sukarma, e perguntaram o por que eles não estavam agindo segundo a sua natureza, que era de uma cabra sair correndo, de medo, e o tigre de atacá-la. Quando o Sukarma ouviu essa pergunta, ele começou a contar que um dia um grande santo, o Mahapurusha, apareceu ali, no templo. E Sukarma aproveitou e pediu para que ele lhe ensinasse como ele poderia alcançar o estado de conhecimento absoluto. O sábio pediu a Sukarma para ler uma inscrição numa rocha que tinha ali perto do templo. Sukarma foi até essa rocha, e nela estava escrito, alguns versos do segundo capítulo do Bhagavad Gita, que enfatizava a importância de abiaça, ou seja, a prática diária que uma pessoa tem que ter. Dito isso, o santo foi embora, e eles ficaram ali, lendo o que estava escrito na pedra. Ali estava escrito Você tem o direito de cumprir o seu dever prescrito, mas não tem direito aos frutos da ação. Nunca se considere a causa dos resultados de suas atividades, e nunca se apegue a não cumprir o seu dever. E outro verso também estava escrito, a respeito do estado de conhecimento absoluto, que poderia ser alcançado da seguinte maneira. Aquele cuja mente não é perturbada, mesmo estando rodeado pelas três classes de misérias, e nem se exalta quando a felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado de um sábio de mente estável. Assim, tanto Devacharma, Mitravan, o guardião da cabra, o tigre, e o bode, Sukarma, e o santo, aprenderam que o estado de conhecimento absoluto é obtido simplesmente por aquela pessoa que segue as instruções do Bhagavad Gita, e praticam seu próprio dever, e o estado de conhecimento absoluto se manifesta naturalmente.